A bonitona do tráfico, a jovem de 27 anos, que foi morta no portão da casa, chegou hoje, 4 horas da manhã, da balada, encostaram, atiraram e mataram. Tá voltando com os amigos, quando acaba sendo o alvo de uma tocaia, de uma emboscada. Vamos falar com a Bruna? O Proenner tá aqui agora pra gente conversar. O Bruno, qual é a principal linha de investigação? Você chegou a dizer em um certo momento pra gente, no começo, que algumas testemunhas disseram que ela queria sair do mundo do crime. Pelo jeito, não deu tempo. É, você sabe como funciona, né, Riva? Muitas dessas situações imperam, então, a lei do silêncio. Mas a gente faz a tentativa, o trabalho da reportagem, né, de tentar conversar com os vizinhos, com os familiares, com os conhecidos. E eu ouvi ali de vizinhos, eu perguntei, ela tava ainda no mundo do tráfico? Porque os vizinhos, eles observam as coisas, né, observam a movimentação. E ela já mora ali há algum tempo, já, nesse local. E o vizinho me disse, olha, o que eu sei é que ela já saiu do ramo. Uma outra pessoa falou que ela tava tentando sair do ramo. Mas essa informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. A gente vai acompanhar agora a reportagem, que tem a fala também do delegado responsável pelo caso. Olha só. Amanda Andressa Anacleto Novaski, tinha 27 anos. O crime aconteceu no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais. De acordo com informações da Polícia Militar, Amanda teria ido a uma festa nessa madrugada. E por volta de 4 da manhã, chegou aqui com um carro com mais algumas pessoas, em frente à casa onde morava. Mas dois homens, em uma moto, então, teriam disparado contra a Amanda. Estórios de calibre 9 milímetros foram encontrados aqui. O SEAT chegou a ser acionado, mas infelizmente Amanda não resistiu. De acordo com o delegado, Amanda já tinha passagens pela polícia. Em 2014, ela foi presa com mais de 40 quilos de droga. A polícia já sabe que ela tem antecedentes por tráfico de drogas, inclusive estaria em prisão domiciliar. Vamos agora ouvir as testemunhas, os familiares e pessoas que estavam com ela no momento do crime, para tentar identificar esses rapazes que efetuaram esse disparo. Vamos ainda averiguar se ela estava com participação ativa no tráfico, ou se ela estava sendo cobrada de eventuais dívidas anteriores relacionadas ao tráfico de drogas. Essa é a linha de investigação que a Polícia Civil está trabalhando. Amanda deixa uma filha. A família e os vizinhos não quiseram comentar o caso. Está aí, viu, Riva? Poucas informações realmente em relação a esse caso, até porque quase, né, as pessoas quase não falam sobre isso. A polícia também agora vai investigar, mas também com certa dificuldade, né, com pouca informação, poucas testemunhas. Testemunhas desse caso, na verdade. As pessoas que estavam dentro do Peugeot, dentro do carro junto com ela. Ela estaria no banco de carona e essas pessoas que estavam nessa festa com ela, mas também pouco o viram. Então agora é saber se ela estava sendo ameaçada, se não estava, e tentar a localização desses dois homens que estavam na moto, Riva Aroli. E aí, como é que vai achar esses homens? É só com testemunhas e, se possível, com câmera de segurança. Já um local um pouco mais afastado, São José dos Pinhais, não é bem no centro de São José dos Pinhais, o que facilita a ação dessa bandidagem. Chegaram já atirando, né, doutor? Sabiam o endereço era ela. É, se estavam acompanhando o veículo até chegar lá, ou se já estavam aguardando por ela, ainda não se tem essa informação. Mas sim, é claro, as informações que essas duas testemunhas podem dar a respeito das características, inclusive do veículo e das próprias pessoas, e a partir daí também buscar imagens em torno, né, tanto de chegada quanto de saída, para poder tentar identificar esses dois elementos. Você sabe o que eu lamento? Que uma moça dessa aqui, de 27 anos de idade, mãe, ela é mãe, tá? Uma criança de 10 anos. É a escolha errada de ir para o mundo do crime e ela não perdoa. 27 anos de idade, tinha toda uma vida pela frente, já foi presa com 40 quilos, uma hora a conta veio. E quando a conta vem no mundo do crime, não tem perdão. Porque quem é ordenado matar, se não mata, quem morre é ele. Existem circunstâncias, às vezes, tanto dessa ideia que talvez você tenha, que ela estaria tentando sair, mas será que ela não tinha contraído dívidas também? Pode ser. No próprio movimento do tráfico, né? E aí também essas dívidas, como assim não vai pagar, né? E outra, né, doutora? Quem se envolve, quem carrega 40 quilos, já não é mais o aviãozinho. Já está mais para dentro da quadrilha. Já houve uma confiança maior para poder entregar isso para ela, né? Já sabe demais, né? Quem sabe demais não é permitido sair. Não é. Nós estamos falando a realidade. Triste menininha. Vai crescer sem a mãe. E lamenta-se a morte de uma jovem que escolheu mal. Bocou mal. Quem boca mal, se dá mal. É isso. Não tem... Não dá para ficar passando a mão. Bocou mal, termina mal. Investigação agora. Tem gente solta por aí. São dois bandidos perigosos que podem fazer acontecer a qualquer momento, né? Isso a gente não pode esquecer nunca. O policial militar...